Vamos tratar de vacinas agora. Vacina contra a gripe, vacina contra a Covid. Cinco pontos de vacinação foram colocados à disposição. Se você ainda tem dúvida a respeito do assunto, vai mandando mensagens, porque Gorete Santos está aqui, ao vivo. E quando Gorete Santos está ao vivo, não há dúvidas, não restam dúvidas. Apenas informações, informações em abundância para você. Gorete, boa tarde, Gorete. Seja bem-vinda mais uma vez. A vacinação já começa, já está à disposição hoje, né, os pontos de drive-thru? Sim, Johnson, boa tarde para você, boa tarde a todos. Não falta informação quando a gente está bem assessorado, né? Eu estou do lado da coordenadora de vacinação, a Manuela Dias. Olha, pessoal, a gente traz para você, segue a vacinação, principalmente chamando a atenção para a segunda dose de reforço para os idosos, trabalhadores de saúde, isso da vacinação contra a Covid-19. Mas tem também dose contra a gripe disponível em cinco pontos aqui da cidade. A gente traz, inclusive, para você esses pontos repetindo. Já são os pontos conhecidos da população na Zona Norte. Tem o CEL, Centro de Artes e Esportes Unificados, a Santa Maria da Codipe. Terminais do Enos Aires aqui na Zona Norte também. Além, Zó Botânico na Zona Leste, Livramento na Zona Sudeste, Parque Piauí na Zona Sul. E a gente traz o cronograma que foi fechado para esta semana. Ontem e hoje, vacinação disponível, essas duas doses que nós estamos falando, tá bom? Para os idosos, a partir de 60 anos de idade, durante toda a semana. E aí, em relação aos trabalhadores da saúde, segue uma faixa etária. Foi dividido. Ontem e hoje, são os trabalhadores a partir de 50 anos de idade. Amanhã e na quinta-feira, a partir dos 40 anos. Sexta e sábado, a partir dos 30 anos. Na próxima semana, dias 2 e 3 de maio. Os trabalhadores a partir de 18 anos. E, claro, os idosos também reforçando, viu? É esse o cronograma. Mas a gente tira outras dúvidas agora com a Emanuele Dias, que está aqui conosco, coordenadora de vacinação, trazendo todas as informações para a nossa população, né? Segue com demanda livre. Unidades básicas de saúde também estão disponíveis. Como é que está o acesso nesses pontos, Naneli? Boa tarde. Boa tarde. Então, além desses cinco pontos, né? Que nós estamos atendendo ao público de trabalhador de saúde e idosos, com quarta dose e também a vacina da gripe, nós temos mais dois pontos de drive-thru, que é o terminal do Itararé e o terminal do Bela Vista, onde nós estamos ofertando a primeira dose da vacina contra a Covid, segunda dose para aquelas pessoas que ainda não completaram o esquema inicial e também a dose de reforço, o primeiro reforço que está disponível para o público adulto a partir de 18 anos e os imunocomprometidos. Então, temos esses dois drives e, além dos drives, nós continuamos disponibilizando vagas através do Vacine Já. As vagas são sempre para a vacinação contra a Covid e também estamos com nossas unidades básicas de saúde. As nossas unidades básicas de saúde hoje estão ofertando a vacina da influenza para o público de idosos e trabalhadores de saúde e também a vacina contra o sarampo para os trabalhadores de saúde. São muitas as campanhas, além da campanha da vacinação contra a Covid, atualmente estamos realizando a campanha da influenza e a campanha do sarampo, que tem, nesse momento, esses dois público-alvos para a vacinação. A gente vai trazer, inclusive, informações também sobre o sarampo, mas eu vou abrir agora para a população, tem já perguntas vindo do estúdio. Vamos lá, Joelson. Vamos lá. Perguntas aqui dos nossos telespectadores na tela. Cadê? Na tela, vamos lá, para a gente mostrar. Aqui. A nossa telespectadora, que se identifica como Castro, ela diz o seguinte. Quem só completa quatro meses do reforço em maio? Ainda tem vacina da gripe e o reforço? É o que está perguntando a nossa telespectadora. Então, essa espectadora já pode se vacinar contra a gripe, caso ela pertença ao grupo de idoso ou grupo de trabalhador da saúde, ela já pode se dirigir ao drive ou a uma unidade básica de saúde, receber a vacina da gripe e, quando completar os quatro meses, ela vai ao ponto de drive-thru para receber a quarta dose. A quarta dose, lembrando, ela só está disponível para os idosos e trabalhadores da saúde também. O Manoel falava a respeito das várias campanhas de vacinação. A gente está tratando aqui da Covid, da vacina contra a gripe, mas também da vacina contra o sarampo, que infelizmente já estava erradicada no Brasil e retornou por causa do relaxamento da população. A gente teve no sábado já um dia de vacinação para o público infantil. Tem previsão de novas doses para serem aplicadas? Sim. Então, com a baixa cobertura vacinal, agora a gente está com alguns casos suspeitos de sarampo. Então, para que essa doença não retorne, é importante que todos estejam com o calendário em dia. Então, a gente está realizando a campanha do sarampo, que tem como público-alvo os trabalhadores da saúde e também as crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade. Então, quatro anos, onze meses e vinte e nove dias. As crianças passarão a ser vacinadas a partir deste sábado, dia 30, onde a gente vai estar realizando um dia D. Vamos ter unidades básicas de saúde abertas neste sábado, nas quatro zonas da cidade. Em breve, a gente vai estar passando quais serão essas unidades básicas de saúde. E durante todo o mês de maio, a campanha vai estar acontecendo para que essas crianças possam estar sendo vacinadas tanto com a vacina contra o sarampo, mas também com a vacina da influenza. Vamos voltar ao estúdio, que tem mais perguntas de telespectadores. Vamos lá, Jéssica. Tem. Inclusive, tem a ver com isso, hein? Olha só a mensagem do telespectador aí na tela. A Isamara. Obrigado, Isamara, pela sua audiência. Boa tarde. Crianças de oito anos podem receber segunda dose no Drive-Thru? Não tem vaga para agendamento, é o que ela está dizendo. Então, para as crianças, durante essa semana, a gente continua somente por agendamento. As vagas, elas são abertas toda quarta-feira para a segunda dose. Então, quarta-feira agora, a gente vai estar ofertando novas vagas. Ela só pode ser feita nas unidades básicas de saúde, que é onde a gente tem a vacina direcionada para as crianças. Nos drives, a vacina que a gente tem disponível são para os adultos. A partir de 12 anos, adolescentes e adultos estão sendo vacinados nos drives. Crianças somente nas UBS. Vamos seguir com a participação popular. Estarão, espectadores. Obrigado, Goretti. Vamos lá. Temos a mensagem. Vai entrar agora a mensagem. É pronto. Está aí. JB. Um abraço, JB. Obrigado pela audiência. Boa tarde. Sou o JB. Gostaria de saber por que a Fundação Municipal de Saúde não disponibiliza vacinação no Terminal Nova Brasília, na Zona Norte, pois os bairros que ficam próximos ao Terminal ficam melhor do que ir para o Terminal do Buenos Aires. É o que está dizendo aqui o JB. Emanuele. É, então, a gente ainda não... Foi um local que a gente já visitou para estar abrindo. A gente ainda não conseguiu estar disponibilizando a vacina lá por questão mesmo de logística nossa aqui da Fundação Municipal de Saúde. Mas, quem sabe, em breve a gente está colocando a vacinação lá também. Mas, por enquanto, na Zona Norte, a gente tem a vacina disponível tanto no Terminal do Buenos Aires, como também no Céu Norte. Mais uma pergunta? Vamos lá. Vamos com o Jóson. Isso, isso. Gorete, vamos lá. Tem mensagem do telespectador pelo nosso WhatsApp. A Raimunda. Obrigado, Raimunda. Está lá no Torquato Neto. Obrigado pela participação. Boa tarde. Quem é hipertenso e diabético? Já pode tomar vacina da gripe? Ou tem o que esperar chegar à idade? Tem preferência para diabético e hipertenso? Então, em relação à vacina da gripe, esse primeiro mês de abril, a gente estava vacinando os idosos e trabalhadores de saúde. Esses grupos continuam sendo contemplados, mas agora, a partir do mês de maio, a gente vai iniciar a vacinação das crianças de seis meses a menores de cinco anos e a gente vai inserindo ao longo do mês novos grupos. Então, vai ser inserido agora, em breve, as gestantes e puérperas, vai ser inserido as pessoas com comorbidade, pessoas com deficiência permanente, os profissionais de Força de Segurança e Salvamento, professores, que são grupos que estão contemplados para receber a vacina da influenza. A vacina da influenza não está aberta para a população em geral, ela veio direcionada para grupos prioritários. Então, ao longo desse mês de maio, a gente vai estar informando o início de cada grupo. Vamos lá, tem mais perguntas? Vamos colocar aqui no ar? E aí, vamos lá. Essas são, aliás, duas perguntas que estão relacionadas, uma com a outra. Para quem tem 18 anos, pode tomar a terceira dose? E a Rafaela que está perguntando. Também tem a pergunta da Marilene Pereira. Minha filha completou 18 anos agora, pode ir no drive? Como é que fica a situação de quem tem 18 anos, doutora Emanuele? Sim, o público que tem 18 anos ou mais deve receber a terceira dose, que é a dose de reforço. Então, para esse público adulto, o esquema é de três doses, que é as duas doses do esquema inicial, dependendo da vacina que você tomou, e ao completar os 18 anos, deve tomar a dose de reforço, desde que respeite o intervalo mínimo de quatro meses da segunda dose para esse reforço. Então, quem tem 18 anos e mais deve procurar nossos pontos de vacinação. Atualmente, o primeiro reforço, que é a terceira dose, está sendo aplicado no Itararé, terminal do Bela Vista, ou por agendamento em pontos fixos. Então, na verdade, fica a critério da pessoa, né, Manuela? Ele optar pelo agendamento, se prestar em um horário específico, ou em um desses pontos. Porque, no caso, para o público em geral, só tem dois pontos disponíveis em drive-thru. Isso, no momento, devido a gente estar realizando também a campanha da influenza, a gente está com esses dois pontos de drive-thru, que é por demanda livre. Basta se dirigir a esses pontos, Itararé ou Bela Vista, que você vai ser vacinado com a sua dose de reforço. Mas, caso você tenha um horário que seja diferente do que a gente está disponibilizando a vacina no drive, no turno da noite, que fique melhor, então, nesse caso, você opta pelo agendamento para estar se direcionando a um dos pontos fixos. Lembrando aí, né, que nos drives o atendimento é sempre de 9 da manhã até as 5 horas da tarde. A gente tem mais uma participação. Vamos lá, Joelson. Isso para nós. Vamos lá com as perguntas do nosso telespectador, 999-10066. É o Rafael, né? Rafael, quem está com a terceira dose atrasada pode tomar a vacina no drive? É a pergunta do Rafael. Então, pode sim. Quem está com a terceira dose atrasada deve se dirigir a um ponto de drive-thru para estar atualizando sua caderneta vacinal. Atualmente, nós estamos com cerca de 60% de cobertura dessa terceira dose, da dose de reforço. Então, é importante que todos que estejam com a vacina atrasada ou que estejam completando agora os quatro meses se dirijam ao ponto de drive-thru para receber essa dose de reforço. Ainda há muita gente com essa dose atrasada, Manuela? Que é uma preocupação clara a partir de agora para a manutenção desse esquema vacinal, para a gente continuar com níveis tão baixos em relação aos casos da Covid. Isso. Como eu falei, a gente está com em torno de 60% de cobertura vacinal para esse primeiro reforço. Então, a gente ainda precisa avançar nessa vacinação. A gente conseguiu boas coberturas com a primeira e segunda dose. Já estamos com mais de 95%. Mas, para que a gente mantenha as nossas condições em relação à Covid, é necessário que busquem também esse reforço. O reforço foi colocado no esquema vacinal devido a estudos que foram realizados onde a eficácia da vacina vai diminuindo ao longo do tempo. Então, é necessário que as pessoas se dirijam ao ponto de vacinação, recebam essa dose de reforço para que estejam, continuem imunizadas contra a Covid. Quando nós falamos de vacina, ultimamente, há sempre muitas dúvidas, muita participação. E a gente tem mais uma lá do estúdio, ó, Elson? Fica até... À medida que a gente vai falando, as pessoas vão mandando mais e mais mensagens exigindo, claro, as respostas. Vamos lá. A Sandra está dizendo... Minha mãe tem 65 anos e está gripada. Haverá a chance de ter nova campanha de vacina para essa idade? E aí eu aproveito para perguntar, quem tem... Agendou vacina, por exemplo, seja idoso, seja criança. Agendou vacina, mas no dia estava gripado. Tem a possibilidade, por exemplo, de... Precisa reagendar ou basta ir no drive? Então, para o público idoso, 60 anos, 65 anos e mais, no caso dessa ouvinte, dessa telespectadora, 65 anos, ela pode sim estar se dirigindo ao drive posteriormente. No momento, a recomendação é que ela espere cessar esses sintomas da gripe, se recupere da gripe no momento e depois ela se dirige a um ponto de drive-thru. Nós estamos disponibilizando as vacinas de segunda a sexta-feira. Tanto a vacina da Covid como também a da influenza estão disponíveis. Então, vamos estar com essas vacinas disponíveis durante todo o próximo mês, o mês de maio. Então, a recomendação é que aguarde e depois se dirija ao ponto de drive-thru. Quem perdeu o agendamento, no caso, sendo adulto ou criança, a orientação é que reagende para que possa estar indo novamente receber a sua dose. No caso da população adulta, a gente tem a opção dos drives que não precisa de agendamento. Mas, no momento, para as crianças, é somente por agendamento, então é necessário reagendar. Próximo questionamento. Vamos lá. Questionamento. A gente finalizando. Vamos lá. Mensagem do telespectador. Professor, quem teve chikungunya e ainda sente dores, pode vacinar? É a Ana Célia que está perguntando. Obrigado, Ana Célia. Então, para os casos de dengue, chikungunya e Covid, a recomendação é que aguarde um período de 30 dias e, após isso, ela pode estar se dirigindo ao ponto de vacinação para que receba a sua dose, desde que não esteja apresentando febre. Então, a recomendação é essa. Mas, às vezes, quem tem chikungunya, essas dores nas articulações, elas permanecem por um bom tempo. Então, aguardando esses 30 dias, já pode se dirigir ao ponto de vacinação e receber a sua dose, sim. Manoel Dias, muito obrigada pela participação. Concordadora de vacinação aqui da Fundação Municipal de Saúde. Hoje, respondendo a muitas dúvidas dos nossos telespectadores, a gente espera, né, Joelson, que toda essa preocupação das pessoas de tirar as dúvidas se reflita na procura pelas vacinas, nos pontos de aplicação, lembrando a Manoel e da necessidade de manter esse esquema vacinal, que em relação à terceira dose, por exemplo, é só 60%. Vamos aumentar, Joelson. Exatamente. Gorete, muito obrigado mesmo. Agradeço ao doutor Emanuele, porque os telespectadores participaram bastante, mandando mensagens, viu? Obrigado. Eu fico até assim, Gorete, meu Deus, dá trabalho demais para Gorete, trabalho demais para o doutor Emanuele, mas essa é a nossa função, né, de esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigado, Gorete Santos. Obrigado a você que participou também, mandando mensagens para 99910-0066, o número do nosso WhatsApp, para a sua participação. Obrigado.